A Câmara Municipal de Ouro Preto promoveu uma audiência pública para a prestação de contas da Prefeitura. Nesta quinta-feira foi realizada uma audiência pública para a prestação de contas do Executivo, referente ao primeiro quadrimestre de 2018. A reunião foi no plenário do Legislativo e aberta a toda a população. Um dos grandes assuntos foi a dívida do Estado com os municípios mineiros, que já atingiu 7,6 bilhões de reais. A fatia que cabe ao Ouro Preto está em quase 18 milhões de reais. Sendo que mais de 10 milhões dizem respeito a repasses que deveriam ser direcionados à área da saúde.